A Alphamed Ukraine apresenta à sua atenção um novo sistema de hardware e software, Sensitive Audit. O Sensitive Audit abre as novas possibilidades para testar o organismo humano e ajuda a recuperar a saúde num novo nível de qualidade. Este aparelho funciona por princípio de ressonância biomagnética, baseado na análise espectral dos campos eletromagnéticos do organismo humano. O Sensitive Audit analisa oscilações eletromagnéticas das estruturas do tronco cerebral que contém as informações sobre o estado de saúde do organismo humano. Esta informação é tirada por método não invasivo, por meio de sensores especiais, entre os quais são O sensor termovascular facilita a recepção confortável das informações sobre 85 parâmetros da composição sanguínea periférica e bioquímica e a informação sobre o funcionamento do sistema cardiovascular. Os sensores métricos de amplitude, o método de condutibilidade de frequência de ondas permite detectar os órgãos, alvos potenciais, bem como a atividade das partes simpática e parasimpática do sistema nervoso. O sensor de registro de pulso, um método mais informativo não invasivo de avaliação quantitativa da regulação vegetativa do ritmo cardíaco, que mostra o estado dos mecanismos de regulação das funções fisiológicas no organismo humano. Pode detectar os distúrbios do ritmo cardíaco, uma crise hipertensiva ou avaliar o nível do estresse, bem como fazer uma avaliação objetiva da reação do sistema nervoso vegetativo durante a exposição do organismo à ação dos campos eletromagnéticos. O módulo de correção dos estados emocionais Os programas deste módulo são destinados para criar os certos estados de consciência devido ao efeito de ritmo, altura de tom e intervalos musicais de estimulação acústica e luminosa. Este módulo permite melhorar a memória, as capacidades intelectuais, o estado psíquico e emocional, o sonho. Ele também permite realizar a recuperação depois de atividades físicas e melhorar o estado psíquico e fisiológico dos desportistas e prepará-los para as competições. Os auscultadores e indutores magnéticos são a fonte básica para a recepção da informação do paciente. Nos auscultadores, tanto à esquerda como à direita, são embutidos os dispositivos para a transmissão e a recepção dos sinais eletromagnéticos, um dispositivo acústico e um sistema de sensores SBA. Os sensores manuais. O método de bioimpedância permite receber informações sobre a reação galvânica da pele como um indicador do estado do sistema nervoso vegetativo do organismo. Todas as informações recebidas são processadas pelo programa Lifestream. O interface Lifestream faz o processo de diagnóstico rápido, cômodo, compreensível e fácil de usá-lo. Atualmente, a tecnologia da Sensitive Audit é a mais completa no âmbito de diagnóstico não invasivo. Esta tecnologia permite excluir numerosas consultas com especialistas diferentes e detectar mais detalhadamente e sob todos os aspectos os distúrbios no organismo e ajudar a recuperar a saúde num novo nível de qualidade. O conjunto completo de sensores moduladores Sensitive Audit facilita a avaliação do estado de saúde humana sob os seguintes aspectos. Os sistemas e órgãos mais fracos. Existência e grau de atividade dos processos patológicos. Existência e grau de atividade de micro-organismos. Sensibilidade a contaminantes, alergênios, conservantes. Sensibilidade a carga e nervo informacional. Predisposição genética eventual. Análise de variabilidade do ritmo cardíaco. Análise de distúrbios da condutividade dos tecidos. Composição do corpo e índice da massa corporal. Análise da composição do sangue não invasiva. Sensitive Audit. Eleve o que está oculto. Sistorado. Sfinderado. 1-2-3-6-6-6-6-7-7-7-8-8-6-6-6-6-6-7-8-8-6-6-6-7-8-7-6-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-8-7-7-8-6-7-7-7-8.